Bom, então aí a Adriana continua achando que o Matheus, ela já tinha meio que brigado ali com, brigado não né, falado sobre as brigas né, com o Albert e tudo mais e tal, mas assim, quando teve a conversa, fizeram as pazes e tudo mais, ela chegou no quarto e ela já meio que falou mal né, do Matheus, inclusive tá nesse último vídeo em que a Ju Coutinho comentou ali dois falsos, tá? Ela comentou no sentido tipo assim, nossa, parecia um alto-falante né, o Matheus, porque parecia, aí agora ela complementa né, que então, assim, ela deixa claro que ela fica na dúvida se o Matheus foi lá pra conversar, realmente pra se acertar ou pra mostrar pros outros que ele foi lá conversar, chamar e pedir desculpa né, e os outros ali né, quando eu digo os outros, o pessoal ali da casa e obviamente o público né, e, então assim, ela tá com esse pé atrás, então assim, eu não sei, de fato eu não sei até que ponto o Albert e a Adriana realmente são pessoas que não, são falsos e tem seus motivos e fica com seu pé atrás em relação ao Alberto e o Matheus, sabe? Porque o Bruno e o Matheus também, a mesma coisa, eles também agora ficaram com o pé atrás em relação ao Albert e a Adriana e, assim, muita gente falou coisas que o Albert e a Adriana falaram né, deles pelas costas, então assim, aí fica sempre essa dúvida né, tanto de um lado quanto do outro, eu só não sei até, assim, certo ponto que isso que a Albert e a Adriana faz, se é verdade ou se é jogo, estratégia, sabe? Se é querer colocar o público contra a Brenda e o Matheus ou se é realmente porque tem dúvidas da pessoa do Matheus, da pessoa da Brenda né, da, enfim, é aquela coisa, eu não sei até que ponto isso é jogo né, o Albert é jogador e a Adriana também tem que tomar cuidado, até o próximo vídeo. Tchau!